E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui a gente vai jogar um pouco de ProDeus, é um jogo que tá no Game Pass, mas um Game Pass de PC. Eu tô jogando aqui com o controle do Xbox Series S no meu notebook, né, usando o cabo tipo C, né. Esse é um jogo que eu já trouxe aqui pro canal um tempo atrás, eu joguei há um bom tempo, acho que uns 3, 4 meses atrás, né. Só que agora que ele tá no Game Pass, eu resolvi jogar novamente pra ver se tem alguma novidade, né, em relação à última versão que eu joguei. Bom, vou deixar aqui na campanha mesmo, partidor local, deixa eu lá, médio. Pra quem assistiu o vídeo antigo, né, a gente tem uma boa noção de como que é o jogo, mas eu vou explicar pra quem de repente tá começando a ver esse vídeo, conhecendo esse jogo, conhecendo esse jogo por esse vídeo, né, não é o antigo. Ele é basicamente uma mistura de Doom, né, das antigas, né, questão de jogabilidade e tal, com um pouco do Doom mais recente, mas ele tem um visual, né, dos jogos mais antigos. Esse visual meio pixelado, que lembra um pouquinho até mesmo do Quake, né. Então ele mistura um pouco desses dois jogos, né, principalmente a parte visual, só que ele tem toda aquela fluidez e rapidez do moderno, né, do 2016, do eterno, né. Eu gosto muito do visual desse jogo porque ele faz essa mistura, né, de coisa antiga, né, essa parte mais pixelada e tal, né, de visual meio sujo, né, só que ao mesmo tempo é bem bonito, sabe. Tem uma nave aqui, tem tipo uma ideia interessante isso de misturar, né, das duas coisas. Um pixelado com um 3D. Eu não tenho certeza se ele vai ser lançado pros consoles, né, Atualmente é só pro PC que tem ele pra jogar, né. Mas quem sabe... Caralho. Acho que esse começo era assim mesmo. Agora eu vou pegar a pistolinha. Agora eu vi como se é de verdade, ó. Ah, super rápido. Eu acho que esse começo não era assim, ó, quando eu joguei a primeira vez. É um pouco diferente. Olha lá o... metal. A tida sonora também é muito louca, né. Tá diferente o começo, foi atualizado. Esses inimigos azuis, eu enfrentava eles mais pra frente, não logo no começo do jogo. Legal, deu uma atualizada, né, vai ter coisa nova pra mim. Eu realmente não vou lembrar se essa aqui seria a primeira fase, digamos assim, né. Faz um tempinho que eu joguei, talvez eu até assista novamente o meu vídeo, né. Não sei como que era o começo, mas... Realmente, aquele começo ali com os inimigos azuis não tinha, não. O legal é que esse jogo tem tiro secundário, né. A pistolinha é assim, né, o tiro. Se segurar, é... Rushfire. Você já sabe que o inimigo é 2D, só que eu mesmo tempo 3D. É muito louco isso. Vou ativar uma coisa aqui. Ativar o gráfico. Vou ativar o V5 aqui. Agora eu vou ativar o V5 aqui. Porque tá... Tá rodando em muito mais que 60 FPS, né. Acho que pode atrapalhar um pouco a gravação. Por isso aí. Eu vou ativar o mapa aqui. Olha, tá 12 ali. Ah, não. A pistolinha. Tá. O inimigo totalmente inspirado, né, no imp, né, do... Do Doom. Isso que é uma coisa legal desse jogo aqui, que ele... De fato, é muito inspirado mesmo no Doom, né. Até mesmo nos inimigos. Só que... Faz um visual... Um pouquinho diferente, sabe. Você percebe a inspiração. Mas não é... É... Copiado na cara dura, sabe. Faz um... Quase que matemática é diferente. Ah, ele aqui, ó. Local. Aí, a 12. Tiro secundário da 12 é... Um tiro como se fosse de fogo aqui, ó. Pienche. Peraí. Checkpoint. Tá. Deu. Um tiro incendiado. Acho que essa parte aqui da fase é... 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 Jantinho. Eu tô sentindo que parece que... A fase foi... Reformulada, sabe. Perfeita. Mas esse daqui é basicamente com a Kodimo, né. Deixa o voador aqui ficar soltando foguinho. Dá pra ver toda a fase agora. Legal, né. Isso. Não tenho episode... Que coisa mais Programa... Assimcim... Tem um doador aí. Olha aí. É... Vamos! Agora apenas estão... Vamos! 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 Nolê! Aí, aí! Ah, aqui é a veterinadora, essa aqui é legal. Ah, o tiro secundário dela é atirar as duas no meu tempo. Ah sim, verdade, eu esqueci de avisar que esse jogo está... em Early Access, então ele não está completo. Na última vez que eu joguei esse jogo, ele tinha cerca de umas 10 fases, e tinha aparentemente um sistema de upgrade e não estava ativado. Então tinha umas coisas ali que você via que estava ali para você usar, né? Para você pegar, mas não funcionava, né? Eu acho que eu levei cerca de umas 10 horas para terminar o Early Access. Agora eu não sei quanto tempo pode levar para terminar esse jogo o Early Access, né? Porque ele tem uma coisa que é também editor de fases, né? A humanidade pode criar as fases para o jogo se quiser e tal. Ele tem um mapa mungi assim com várias missões, várias coisas para fazer. Então eu acho que está diferente. Fas fases, né? Bom, acho que depois dessa fase que eu terminar, terminar ela, vai aparecer o mapa. Aí vou ver se está diferente ou não. Tá aqui? É. Tá cheio. Olha a carta que eu preciso pegar. Tá cheio. Olha a carta que eu preciso pegar. Essa carta eu preciso pegar. Açada artesuna sicurda. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Que trai? Que trai? Aza não esqueci de jogo Aza não esqueci de jogo Aza não esqueci de jogo Ele está sendo esmagado, mas eu também tinha o tiro que estava subindo ao mesmo tempo. Depois... Pera da puta! E... Ok. E... Terminou a fase. Correria da porra, né? Dá pra avaliar o mapa. Vamos lá. Ah, agora sim, ó. Agora a gente tá no mapa do jogo. Aqui, ó. Então a gente tem aqui... Acho que precisa desse bonequinho aqui. Como tá aí ali, né? Acho que eles vão colocar esse bonequinho só pra... Deixar qualquer coisa assim. Ah, beleza. Vai ficar esse bonequinho mesmo. Mas é muito tosco, né? Então aqui, ó. Podem ver as quantidades de armas, né? Então a gente tem as armas que utilizam a munição de cartucho, né? De 12 armas que utilizam essas balas, mísseis, energia e um outro negócio ali, entendeu? Então são... 3, 6, 9, 12... 15 armas, né? No total, o jogo. E aí tem melhorias que eu não consegui usar na última vez que eu joguei o jogo. Então... Não sei se nessa... Nessa versão aqui, né? Vai tá disponível... É... Disponível, né? Essas melhorias, né? Essas melhorias, né? Mas na... Quando eu joguei, eu consegui... Consegui pegar... É... Acho que um segundo tipo... Um segundo tipo de 12. Uma 12 mais poderosa, tipo uma super 12. É, é isso mesmo. Lembrei agora. É uma super... Como se fosse a 12... Os pinks, né? Do Doom, né? Que estão aqui no jogo. É... De dois canos, né? É... Aquela meteradora giratória. Consegui pegar uma arma de plasma. E uma bazuca. Foi uma dessas armas que eu consegui pegar. Essa... Essa fase aqui eu lembro que tá igual a última vez que eu joguei. Acho que o que mudou foi o começo, né? O prólogo. Mudou? Mudou mesmo, assim? É... Eu... Talvez mudou, assim. Não sei... De verdade não ter certeza não. Eu vou ter que assistir mesmo o vídeo. Pra ter certeza. É... Mas essa fase aqui eu lembro de ser exatamente assim. Não mudou nada não. Talvez mudou o prólogo... Um pouco do começo da primeira fase. Um pouco do começo da primeira fase. Mas essa tá idêntica da última vez que eu joguei. Até o momento. Ah tá. Agora que o jogo me ensina a tocar já, né? Hehehe. Jogando a outra fase. E aí. Fique. Vou recarregar A chave é amarela Olha só, na minha cabeça aqui eu estou jogando por horas e só passou 18 minutos Pô, a chave é amarela? Caralho, isso que eu quero passar e usar aqui eu preciso da chave amarela Mas assim, eu estou bem curioso pela versão final desse jogo Parece que eu não gosto muito de jogar AliExcess, né? Tipo, Dead Cells é um jogo que eu acabei comprando ele só quando lançou mesmo Que sempre sofre mudanças, né? Tanto em jogabilidade, um pouco no gráfico, em fases, né? Vai rolar alguma alteração, né? Nunca pensei exatamente como a gente está jogando, né? No jogo em AliExcess, quem comprou e quem está jogando serve mais para a pessoa Ajudar até mesmo os próprios desenvolvedores a melhorar o jogo, né? E ver se... Não, isso aqui está legal Mundo o som da arma Deixa com mais dano, deixa com menos dano, né? Vai entendendo, né? Eu acho praticamente uma ideia muito interessante, né? Porque... Você aproxima a comunidade... Né? Do seu jogo, né? Para que ele fique melhor Mas... O que eu acho ruim é porque o jogo obviamente não vai estar... Vai ter o final dele, né? Então você vai jogar as ele... Tipo, sei lá, só uma hora do jogo Duas, três... Por causa desse jogo acho que foi umas três horas De campanha Essa que estava disponível Aí fica aquele gostinho de que eu quero mais, sabe? Porque quando eu joguei eu estava cheio das armas daora Armas de plasma Os inimigos novos Teve uns chefes legais De lutar Aí pá, acabou o jogo Não, por quê? E a mais É a primeira vez que eu estou jogando com o controle Até que tá de boa Eu joguei com o mouse Quando eu gravei Até que tá suave gerar o controle aqui A gente... Pega essas cais de cima aqui Tem que morrer não? Tem que sentir morrido Tem que morrer não? Tem que sentir morrido Tem que morrer não? Bom, gente, acho que é isso Eu queria só demonstrar um pouquinho mesmo do jogo, né? Pelo que eu vi não teve muitas mudanças É... 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 Beleza? Então é isso, né? Se você gostou do vídeo Deixa seu like Compartilha com seus amigos Se inscreva aqui no canal Se você quiser Eu sou o Guilherme Garcia E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau